Vamos lá, vamos lá A gente vai ficar lá em cima do dia, a gente vai ficar aqui no dia, eu não vou ficar aqui na minha casa, não vai ficar aqui na minha casa, não vai ficar aqui na minha casa, não vai ficar aqui na minha casa. E aí, a gente não é tão fora da casa do chão. Eu fui, peraí. É, vai ser tanto a pente. Aí eu fui. Eu fui, eu fui, eu fui. Foi, que chupou, que chupou. Foi, foi legal. Não, não, não fora aqui, não. Não, não é só dentro da mesa do pente e aí eu consigo mais os dois. Aí eu não me faço aqui, eu não me lembro. Aí eu vou aproveitar porque ela não faz com só aqui. E aí eu vou aproveitar porque ela não faz com só aqui. Cadê a mão? E aí eu vou aproveitar porque ela não faz com só aqui. Amém. 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 como disse o Dominho, tem um espetáculo que está começando agora que se chama Berenice Soriano ingressos na bilheteria quem quiser o CD um café com letras, depois pode procurar a inscrição do grau amanhã e depois a gente está aqui no mesmo horário